É um prazer pra mim receber esse sucesso, esse fenômeno Michel Teló Que barato, bicho! Que maravilha! Hoje é um momento tão especial que quando eu tinha sete anos de idade tinha o dia dos pais e eu fui convidado pra cantar no dia dos pais e aí minha mãe que tá ali emocionada também ela me colocou um terninho branco uma calça branca e uma camisa azul igual você tá hoje eu com sete anos de idade eu tive a alegria de poder fazer uma homenagem pequena eu nem sabia que eu queria cantar na minha vida eles me convidaram e eu fui cantar e fui fazer uma homenagem pro meu pai queria cantar pro meu pai manda assim esses seus cabelos brancos bonitos e só me alcançam um grito um grito ensinando tanto do mundo e esses passos lentos de agora caminhando sempre comigo já correram já correram tanto na vida meu querido o meu velho o meu amigo sua vida sua vida cheia sua vida cheia de histórias de histórias e essas rugas marcadas pelo tempo lembranças de antigas vitórias ou lágrimas choradas ao vento sua voz macia me acalma e me diz muito mais do que eu digo me calando fundo na alma na alma meu querido meu velho meu amigo essa é pro meu pai com todo o amor que esse nome me incentivou obrigado, cara obrigado, você já foi especial seu passado vive presente nas experiências contidas nesse coração consciente da beleza das coisas da vida seu sorriso franco me anima seu conselho certo ensina beijo suas mãos e lhe digo meu querido meu velho meu amigo eu já lhe falei de tudo mas mas tudo isso é pouco diante do que sinto olhando olhando meu amigo olhando seus cabelos tão bonitos vejo suas mãos e digo meu querido meu velho meu amigo o 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